Olá, boa tarde pra você ligado no Balanço Geral, é hora e vez de falar de esporte por aqui. Ela tem 19 anos de idade e é a simpatia em pessoa e mais do que nunca campeã. Ontem a gente bateu um papo com uma paratleta de Balneário Camboriú que voltou com conquistas de um mundial na Suíça, olha aí. Hoje ela veio ao treinamento só pra ver os companheiros e curtir a fama, tá popular, hein? E a Suelen merece esse descanso, dona de uma simpatia gigante. A paratleta de Balneário Camboriú chegou no começo da semana e com festa no aeroporto. Depois de fazer bonito no Mundial de Atletismo para Jovens na Suíça, a Suelen conquistou duas medalhas. Uma prata nos 200 metros e um ouro nos 100 metros rasos. Pode não parecer verdade, mas é. Dentro da pista, essa menininha simpática e falante se transforma em uma competidora dedicada de ponta. Ela se dedica, se esforça, não falta treino, tá todos os dias aqui com a gente. Se eu peço pra ela fazer três tiros de 300, ela vai fazer. Se eu quiser pedir pra ela fazer a saída de bloco, ela faz. Ela é muito dedicada. Depois de superar a Minigite e uma paralisia e se transformar nessa atleta de seleção, o trabalho da Suelen é, quem sabe, em 2020, representar Balneário Camboriú nas Paralimpíadas de Tóquio. Ela tá um pouquinho ansiosa, um pouquinho nervosa, assim, pra conversar na frente da câmera, mas não é a primeira vez que a gente conversa com a Suelen. Lá em 2015, quando ela foi pro Parapan, eu já bati um papo com ela e agora ela tá mais experiente, mas ainda assim, vencendo mais e conquistando mais. Tá feliz? Como é que foi essa conquista lá na Suíça? Pra mim foi uma honra de apresentar de nove anos o pessoal do Brasil e ter conquistado essas duas medalhas, né? Eu fui a única do meio dos dez atletas que foram pra lá, né? Já parou pra pensar, assim, nas tuas conquistas cada vez maiores, hein? Sim, sim, já pensei, já parei pra pensar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí